No dia 23 de outubro, a Associação de Capoeira Arte e Liberdade, daqui de Piuí, participou do terceiro torneio interestadual de capoeira na cidade de Franca, em São Paulo. No torneio, que participaram 11 cidades de três estados diferentes, a Academia Piuiense conseguiu o terceiro lugar com oito atletas competindo, sendo medalhas de ouro Antônio Manuel Ferreira Rodrigues, o Ligeirinho, o Caio Abner, Juliano Lucas, o Boca Rica, Vitor Hugo, o Grande, e os medalhas de prata, Ana Clara Ferreira Rodrigues, a bailarina, e o Pedro Albuquerque. Medalhas de bronze, o William Nunes, do Curumim, Jean Reis, do Projeto Abrindo Caminhos, e o Rian, do Projeto Abrindo Caminhos, também o Richard, do Projeto Abrindo Caminhos. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios o mestre Zé Reis, líder aí da Arte e Liberdade, e também o pequeno Ligeirinho, que fez bonito aí, se sagrou campeão. Eu gostaria que você nos contasse um pouquinho aí deste campeonato, como que foi, Zé Reis. Parabéns aí por ter mais uma vez levado aí os seus atletas e ter feito um bonito trabalho. Boa tarde. Boa tarde, José Lê, a todos da Onda e seus ouvintes. Olha, é muito importante este tipo de competição, porque é uma competição interestadual, onde reúne atletas de vários estados, né? Tinha gente da Bahia, de São Paulo, que foi lá, e de Minas Gerais, né? Tinha várias cidades de Minas Gerais. E o campeonato, o torneio, sempre motiva o aluno, né? A treinar mais, a procurar, a melhorar o seu jogo de campoeira e a sua condição física. Então é extremamente importante até também para a gente apresentar a nossa cidade, apresentar o nosso estado no torneio em outro estado, né? É isso aí. Então é muito relevante, é muito importante fazer ali. Que legal, levando o nome de Piuí aí longe, né? Com certeza. Mestre Zé Reis. E nos fale um pouco aí do Ligeirinho, como que o Ligeirinho é aí jogando capoeira, como que ele é no dia a dia lá com vocês. Pois é, assim como todas as crianças, mas o Antônio é um fenômeno lá, um destaque da capoeira, né? Ele pega com facilidade, ele tem essa dinâmica dele, que é bacana. Então o Antônio está sendo uma atração hoje, eu estou com medo de tomar meu lugar aqui. Ele está sendo uma atração em todo evento que vai, é roda na feira, é campeonato, em todo lugar estamos um fale, Antônio, esqueceram o Zé Reis, sabe? Tem que lembrar que não é ele não, é eu, né? Tá, e ele jogou lá a capoeira com um menino, ele tem cinco anos, ele jogou com um menino de onze. Por quê? Pois é, essa dinâmica da capoeira é bacana por isso. Como é um esporte que não tem muita violência, a gente vê lá a proporção de tamanho. Então eles estão fazendo um jogo de bengueira ali, ó. É um jogo de movimentação de técnico no solo, né? É um jogo de combate, é um jogo mais de técnico, movimentação bonita. Aí você pode fazer todos os movimentos bonitos. E jogou o São Bento Grande, aí sim, o São Bento Grande é um jogo mais de ataque, de defesa e de contra-ataque. Mas é isso, a diferença de tamanho da capoeira não influi muito. Entendi. A força física não influi muito na capoeira, o que influi mais na capoeira é a técnica. E o tanto pequeno, o grande tendo boa técnica, ele vai sobressair, né? Então não é questão muito de força física, é questão mais de técnica. Certo. E nos fale um pouquinho, Antônio Manuel, como foi pra você fazer aí, jogar aí com esse menino e se sagrar aí campeão, recebendo aí a medalha de ouro. Foi legal? Sim. Ah, e você se preparou, treinou muito? Sim. E nos fale então os nomes dos golpes aí que você aplicou. Meia lua de compasso, meia lua de frente, armada, meia lua de compasso. Olha só, e o que você gosta mais de fazer? Capoeira. E qual golpe que você gosta mais, você se identifica mais? Armada. É? Como que é o armada? É o golpe que gira o corpo, né? Giratório, né, Antônio? É. Ah, que legal. E eu de cabeça também gosto de fazer, né? Já é com bracia, sabe? É lindo demais, né? Que gracinha, gente. Você ficou com medo na hora que você viu o tamanho do menino que você ia jogar? Ou não? Você falou, não, eu acredito na minha técnica e eu vou enfrentar ele. E vou ganhar, né? E deu certo, né? Vai, cara. Legal, e eu quero falar também que hoje é aniversário da Ana Clara Ferreira Rodrigues, que é irmã do Antônio Manuel e a bailarina também, né? Ela foi medalha de prata nesse campeonato. Vamos dar aí os parabéns à Ana Clara, muitas felicidades a ela. Olha lá, aquela petitinha ali na frente, não é isso? Está na frente do mestre Zé Reis, parabéns então, Ana Clara, muitas felicidades aí pelo seu aniversário. E quais serão os próximos campeonatos, mestre Zé Reis? Olha, Roseli, agora nós vamos entrar na preparação do Mundial. O nosso foco agora é o Mundial em janeiro. Preparar essa galera aí porque o Mundial é outro nível, não tem... Você não pode errar. Mundial, você não pode errar. E eu estou com treinamento específico para eles, esses atletas que vão no Mundial, eles vão ter dois dias de treinamento separado para eles chegarem lá e tenham uma boa condição física de enfrentar, porque ali tem gente do mundo inteiro e só tem fera ali. Ali não tem ninguém bobo, não tem ninguém despreparado. Você tem noção, tem atletas lá que tem personal trainer, eles chegam a treinar todos os dias, 8 horas por dia. Tem protocinadores, grandes protocinadores com alimentação, com salários, né? Você vê o Red Bull patrocina uma galera lá e o pessoal tem, o personal tem que estar ali preparando o dia a dia. Então, a gente aqui não, a gente é três reis por semana, aqui é treino nosso. Mas a gente, o que a gente gosta de destacar, Roseli, para o ouvinte conhecer mais da Capoeira, a gente teve um atleta, o Juliano, o Boca Rica. Ele pegou uma atleta de uma escola aí, que é a segunda escola melhor da terra, do planeta de Capoeira, como se fosse um Barcelona, um Liverpool, como se fosse. E ele chegou e deu um show no rapaz, porque aquela camisa é muito pesada do rapaz. Ele está representando a segunda melhor instituição de Capoeira do mundo, é a Muzenza. E o Juliano foi ali e fez o jogão, ganhou, mas deu show, ganhou e ganhou disparado, sabe? Que legal. Então, a gente fica feliz de saber que Piuí, né? Desse tamanzinho, está lá com a cidade, esse rapaz é de Uberaba. De Uberaba e Piuí está lá sobressaindo com um atleta que foi treinado pelo Arte e Liberdade. Isso é muito gratificante. Que bom, parabéns. Parabéns a ele e a vocês também. E quando será, onde será o Mundial e quando? O Mundial vai ser agora 27, 28, 29 de janeiro, lá na cidade de Curitiba. Foi escolhido pela segunda vez Curitiba, porque eles acharam mais fácil uma cidade que tem uma acessibilidade boa, que tem vários ginásios lá e uma cidade bem planejada. Então, ficou lá e os hotéis são baratos, não é caro. O restaurante é barato, a comida é barata, eu achei bem barato. Então, fica mais fácil para o pessoal estar indo para lá. E quantos atletas você vai levar? Olha, nós estamos com três inscritos, mas tem mais uns três querendo ir. Vai depender agora do desenvolvimento deles. Até o mestre burguês, ele deu uma estendida no preço da inscrição, que a inscrição é cara, né? Ele deu uma estendida no preço da inscrição, porque um campeonato desse demanda muito dinheiro. É muito caro o campeonato desse. E vamos ver se a gente consegue preparar mais três atletas. Se a gente for com seis atletas para o Mundial, vai ser bom demais. Vai ser ótimo. Se eu ir conseguir levar seis atletas para o Mundial, vai ser muito bom. Tá certo. E você tem alguma ajuda, algum parceiro aí com um apoio? Olha, depois que estivemos aqui na Onda Oeste e você fez a divulgação da Capoeira, esses vinhos conseguirem o patrocínio. Ah, que legal. O Antônio está sendo patrocinado. Qual que é a loja lá, Elisa? A Bibliária? Está patrocinando o Antônio e a Ana, né? O Felipe? Sim. É Facilite. Facilite, né? E está patrocinando os dois. E o Gabriel também, o Mureta, que é um até dois de ponta, que é campeão mundial, está tendo também um patrocínio aí. Eu não sei quem está patrocinando ele. Vai arrumar uns quatro patrocínios. Que bom. A gente fica feliz de a gente ter ajudado. Com certeza. A Rádio Onda Oeste está fazendo um trabalho fantástico no esporte Pui. Pode ter certeza. Não só para a Capoeira, mas todos os segmentos de esporte Pui. Que bom. A gente fica feliz, viu? Então, mestre Zé Reis, quero muito agradecer a sua presença aqui. E te parabenizar por mais esse campeonato aí em que a Arte Liberdade fez bonito, levou seus atletas. O Antônio Manuel, parabéns, viu, Antônio Manuel, por você ter ganhado aí em primeiro lugar. Parabéns também à pequena Ana Clara, né? E também por ter ganhado a medalha de prata. E também estar aí, Ana Clara, fazendo aniversário hoje. Olha lá que gracinha dela. Parabéns a ela também. E a todos vocês, seus atletas. Muito obrigada. Luana, se você me permite, só um minutinho, agradecer que aos pais de alunos que confiam no trabalho, ao prefeito, que é a prefeitura que superabilizou o transporte para nós, e não poder esquecer essa parceria que nós temos com o projeto Avendo Caminhos, né? A gente tem uma parceria há mais de quatro anos com esse projeto, desenvolvendo a Capoeira lá com as crianças do projeto, e está saindo frutos. Tem um menino lá que ganhou a medalha, né, no campeonato. Então, agradecer a vocês da ONDA, peço a oportunidade, e dizer o seguinte, esse trabalho que vocês fazem é fantástico, ele ajuda muito no esporte, a divulgar o esporte aqui da nossa cidade. Então, só agradecer a direção da ONDA e vocês aí, viu? Muito obrigada.